O frio e a chuva que muitas vezes deixam pessoas desabrigadas e destroem estradas auxiliam os produtores de frutas de clima temperado, como a uva, ameixa, maçã, pêssego, figo, caqui e kiwi. As espécies que perdem as folhas no inverno exigem de 200 a mais de mil horas de frio com temperaturas abaixo de 7 graus e 2 décimos. Não há problemas para essas espécies que estão em dormência se ocorrerem giadas no inverno ou se as temperaturas baixarem até 2 graus negativos. As baixas temperaturas também acabam protegendo as frutíferas dos seus principais inimigos, que são a mosca da fruta e a broca chamada grafolita. Em farroupilha são colhidos até 100 milhões de frutas de clima temperado, sendo que a uva é responsável por 70% da produção. A brotação das plantas começa somente no início da primavera. Até lá, o trabalho dos agricultores se resume à realização de práticas que vão ajudar na produção. Uma das principais é o tratamento de inverno com calda sulfocálcica ou bordalesa. Outra prática indispensável é a poda de inverno, onde deve-se retirar todos aqueles galhos que não têm uma função específica, tortos, secos e quebrados, chamados ladrões, e escolher os melhores carregadores, que são aqueles que vão gerar frutas na próxima safra. A gente está publicando uma lista no parque de liberdade, e até agora tem feito um número de dados necessários para o ponto de atendimento, para a proposta de associação fungística, as comestas que vão ter. A gente sabe que a frutas na interpície de rádio da região, com um jeito que ele está nascido. E as nossas culturas eram há de 100 horas antes que está fazendo. E constantemente, a gente está com uma maravilhão, quando está tranquila e no artigo de água, que nem foi registrado no ano passado. Então, veja, para as pessoas que estão desenvolvendo, é que a hora de morar frio se cresce a toda hora, fica certo, quanto mais caros é baixo, a reputada com a hora do frio acima de 7,2, é um nível importante, mas a gente não é, então, a reputada, um grau de frio acima de 10, a gente sabe que é muito bem, e das nossas culturas realizadas, de 100% a 400 horas de frio ano, então, um mínimo de 200 horas de frio, de tempo, 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 de tempo. E os 100 horas de frio não é necessário, quando o tempo passa por tranquilo, que o que está dando, e os filhos, por acaso, de tempo, de tempo de 150, 300 horas de frio, e as pessoas de frio que está em ferro, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo, de tempo. As fungícias antias das nossas fungícias são aqui, Elas são os indígenas que caem fora de água, e justamente o inferno, o arreste é muito bom, e é uma pessoa recolhida para manter os desigualdados, para depois então aproveitar toda a situação de tal alta produtividade. É dizer, está indo muito bem, e não há muitas vezes que nem desistir, mas está ajudando um pouco mais, mas também era muito importante, porque muitas reservatórias estão sendo cheias, o quanto o som está enfrentado, e não exigem os termos, para que agora haverão um aumento de 90% de água para o arreste daquilo da qualidade. Mas tem muita diferença que a ditada que o senhor tem muito para ser desistir. Então, a zona real é que ele nasce até a 1ª, 2ª, 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 3ª e 3ª. E agora que a gente, cheio de agosto, a gente se quejou, até se derrubar na parte do cerco, para os alunos certos, para as mídias, as nossas compras do péssimo, porque o péssimo é que eles morariam a pressão de uma reserva, e também ainda poderá ter prejuíze, mas somente se derrubar no ensino particular. E nós temos já que isso aqui, é que ele poderá acontecer, e o momento vai acontecer, não é que não é preocupante. Aqui, 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 aqui. Então, como eles melhorar, se não ficar na plantação, mas, quer dizer, começar a ser uma pessoa que está tendo, então é uma área lógica para eles. As mídias, na terceira, é a partir da produção que tem, é a uso, é tudo, o que é que a gente vai dar, para a população do péssimo do péssimo, porque, apesar de uma perda que teve no finalzinho passado, também foi significativa. E hoje, nos pontos, a partir do ano, que já é a partir dos últimos anos, é uma característica do mês, mas, pelo menos, vai ter a mesma saída, porque, pelo menos, acompanhamento, se tem o mês, mas, o mês, o mês, o mês, o mês, o mês, o mês. Então, se a gente não tiveram o mês passado, como o ano passado, a gente estava em formação, mas, a gente estava em formação, mas, aquela gestão ali, a continuidade na rua, mas, com um 50%, a gente estava acostumada para entre o dia que tem, a gente, com a margem, por um ano, o ano, o mês, o mês, o mês. Então, a gente, a gente vai acertar essa política, mas, as pessoas, também, as pessoas, estão em formação, as pessoas, porque, toda a cobertura de um limite, não é muito importante esse limite, e, no ano passado, tem esse limite. Então, quando eu estava valorado, o mês de boa tecnologia, eu não estava comentando, os três novos, mas, até, não existe, porque, hoje, a nossa, vai operar, porque, a boa tecnologia, mas, não é dependendo do mundo. Então, o tema da luz, ele é tudo o que está dentro, mas, não tem uma razão, mas, era muito boa, o que eu fiz hoje.